Os povos tradicionais, os povos indígenas, os povos extrativistas, os povos quilombolas, os ribeirinhos, eles estão aí convivendo com essa natureza e tirando dela o seu sustento há muitas gerações. E a gente sabe que na Amazônia, no Cerrado, nesses biomas tem itens de extrema importância e que a gente está vivendo numa crise climática que o mundo inteiro está disposto a ir a pagar para ajudar a gente. E quem são as pessoas que realmente protegem essas florestas são essas pessoas que estão lá dentro, esses povos tradicionais. Então, além da forma como eles vivem e se relacionam com a casa deles, que é a natureza, de uma forma totalmente respeitosa, que, por exemplo, para os meus parentes, para os seringueiros, eles não podem caçar mais do que eles vão comer. Eles não podem vender uma... Ah, eu vou caçar dois viados, eles não podem vender essa caça de jeito nenhum. Eles só podem caçar aquilo que eles vão usar para o próprio consumo. Então, assim, eles têm um modo de vida deles que totalmente respeita esses locais. E aí, quando a gente pensa no mercado, em tecnologia, pensando que o mundo é o mundo que está aí, pensando em consumir, a gente vê que na floresta tem muita coisa importante, tem muitos projetos sendo feitos que são muito importantes para a preservação da floresta. Por exemplo, o cacau mesmo, o cacau orgânico, fazer chocolate orgânico, o uso de artesanato, o próprio açaí, a própria borracha. O que a gente, eu acredito, assim, que falta e que existe algumas iniciativas já que trabalham isso, é a questão da tecnologia para a gente não vender somente esses produtos, essa matéria-prima, e sim vender o produto final. Gosto de usar um exemplo que tem uma empresa de tênis francesa, que o tênis dela é fabricado com... ou solado com borracha aqui da Amazônia, borracha nativa. E o tecido do tênis é de algodão orgânico, que é da Bahia. Então, essa empresa, ela vem, ela remunera muito bem quem dá essa matéria-prima para elas, mas acaba que ela está fabricando esse tênis fora, assim. Se ela estivesse fabricando esse tênis aqui, por exemplo, ela estaria gerando muito mais emprego, muito mais renda aqui no Brasil, né? Porque é um trabalho que dá certo. São tênis, uma empresa grande de tênis, são tênis de qualidade, tênis muito bonitos, mas que não está sendo produzido aqui, poderia estar sendo produzido aqui.